Música يامسة الإشراق صباح الفل صباح الصحة صباح البركة صباح دايماً كل الأمنيات الحلوة والبدايات الحلوة لأسبوع جديد لي ستات والنهار وأحلى ستات مفيدة صباح الفل صباح الفل عليك يا سوير صباح الفل على كل مشاهدينا وأهلا وسهلا بحضراتكم على الهواء مباشرة بداية أسبوع جديد مليء بالأحداث والمواضيع اللي احنا حابين نشارككم فيها ان شاء الله وهي كل سنة ونطيبين النهاردة غرت ربيع كل سنة وإحنا كلنا بخير طبعاً إحنا بداية الشهر اللي اتولد فيه رسول عليه الصلاة والسلام فملد النبي عرب آخر حاجة وعشرين في الشهر ستة وعشرين فيارب دايماً مع بعض وبصحة ويرب يجيب لنا ربيع مع ربيع السنة دي كل البشارات اللي بنتمنها وهاي حد فينا مستني خير كمان عندنا إحنا النهاردة خامس يوم في السنة القبطية الجديدة يعني دي السنة هي اللي بتحدد لنا يعني دي سنة مصرية بتحدد لنا كل الحاجات كل الشهور هنبقى نجيب كل شهر بيعني إيه وهو فعلاً بيعبر عن إيه فيعني أسبوع كله بدايات وأروع البدايات طوضة لي 비건 ahí Njin أي أكتر يعني بس دي سؤال يعني أكتر حاجة بتحبي تكليحها في حلوة مولد النبي آآآ أنا بحب ألآآ الآن بلا حاجة 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 بتدواري أو يمتطفي العلبة بتدواري عليها هآ بدور على السمسمية أآآ بدور على الهous أكتر حاجة سمسمية父 والحمصية والحمصية أنا أكتر حاجة هادور عليه والسوداني Não, eu falo bem. Em todas as coisas. O bom! É... O que eu falo bem... A gente só alberta. Olha, tudo bem... E o que eu falo bem a gente. Mas eu falo bem. Eu falo bem. É... O que eu falo bem? Eu falo bem. É algo bem. Eu falo bem bem. 3, 3, 4... É tudo bem. Eu falo bem. É... O que eu falo bem? É toda a coisa bem cedo. É toda a coisa. Hum, tudo bem... Então eu falo bem. Mas eu falo bem. Eu falo? É o tanto que você diz terça sempre o meu filho do Senhor. Na verdade? É uma coisa que fazemos muito. Mas a ideia de que você vai pegar uma coisa que você quiser Jumbre de Nabeu. Nós vamos pegar ela em abeno. Eu vou pegar ela em abeno. Eu vou pegar ela já em um dia. Não, eu vou pegar ela em um dia. Já, a gente vai pegar ela em um dia. Mas eu vou pegar ela em um dia. Não sei se você quer ver. Mas eu vou pegar ela em um dia. Para toda aquela coisa. Tem uma coisa que você vai pegar uma pessoa. Porque as as cantoras ricas ficam muito gâne. Tem que todo mundo iria fazer algo que quer que você turra no aliança. O mesmo que você puder que você pega aquele aliança, mas alguém que quer que você tenha algo mais caro. Então não devemos ir nesse aliança. Não devemos ir no aliança pede bar�alha. Tem essa rotação. Eu tinha que entrar no aliança. Eu vou ficar no aliança. O aliança é que estava roando, mas com nenhuma coisa que você não responde. Aí essas frases me falam lá. Isso é muito importante. Vou dizer que esse preço é melhor preço disso depois de certeza que o dólar não se vai abandonar. Você vai ficar em um épocínio? Para subir o dólar, você vai sair do dólar por dia? Ele não vai sair daqui, não vai sair daqui. Mas isso é o topo, o que você faz? Autenências da R$6 por ter porque você está na R$2 Mas isso é o topo, acima, não vai ficar estrangementado. Mas podemos ir estando a minha ponta no final. Você está ficando em um pouco? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, oi, 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 oi. Oi, 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 O dia 15, o dia 15, o dia 15, o dia 15, o dia 15. E aí Então, é que a gente não sabe se abençoe, mas eu não sei se abençoe, eu não sei se abençoe, porque é o que é que você tem? do meu coração Mas, o que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? e o que eu acho que eu não vou colocar para mim, porque a gente tem que colocar em mim. mas a gente tem que colocar em que você não sei o que é. Não sei que eu não sei colocar para colocar em que isso é isso. A agônia do povo. A agônia do povo, a agônia de minutos não se não me parecemão. A agônia de ativar no outro lugar, a gente tem que colocar em Mocê. E a gente tem que colocar aqui dentro de uma cidade. Né, ó. É. Se pediu a bebida, quando você já achatou o repitação para soar, não achatou nenhum certo. Não achatou nenhum outro lugar. Você já achatou qualquer coisa, estava com muita coisa, até com a atenção, praSTR. Grava-lhi. Prazer. Prazer. Não quer você estar conhecemos. Mas nós somos mesmos de saúde na cidade de zap싶os de palo de Pesquena. Nós temos de ser uma iglesa, sobre as imagens, para as imagens. O que é isso? O que é o que é o que é? Mas, como eu, o primeiro coisa, eu fiz um bom enquanto, onde eu falei com o homem do Senhor Mediterranean, que foi aqué com o meu amor. Muito bem. Eu fiz uma coisa, o Abrahmane, de Nascimento, que ela tinha em casa. E eu acho que foi um sujeito que eu não estou em casa. E eu fiquei um dente de fazer isso. Mas eu pensei que eu tinha que ficar com esse sujeito. Porque eu estava me ajudando muito. Eu estava fazendo muito. Eu não conseguia fazer isso. Eu estava fazendo muita coisa. Quando eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. eu acho que eu não posso falar de um boleco A primeira vez, eu vou falar sobre o que é 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 o que é? A primeira vez, eu vou falar sobre o que é o que é o que é? A primeira vez, eu vou falar sobre o que é o que é? E aí eu deixei um�er e depois de margar e a gente vai começar a fazer isso para que você possa fazer. Tive uma olhada, olhou. Tiveu, olhou, olhou. E olha o nome dele é, ele é o nome dele. O nome dele é, o nome dele é, o nome dele é, o nome dele é. E agora eu colou o nome dele. A gente vai se abencar com ele. E eu colou meu nome dele é, o nome dele é. E aqui eu colou o nome dele, para quem ele sabe o nome dele. E aí eu colou, ele era o nome dele. Dela que ele era como ele era. é o nome da Lá, que é o nome do chão O chão é o nome do chão Se quero dizer, para mim, STB, você para me Você pode falar na minha vida, porque eu não disse que eu não sei Você poderia falar que você foi Hoje para mim, você queria dizer que você fez uma espécie de beijo Você viu a sua vida, viu, viu, viu Você viu, viu... Também o Mحمد Sorowat fez uma agama de linda muito raios. Bem-vindo, é o apão do Mحمido Fariado Dib, que é um nome do momento, mas o Mحمد Sorowat, o Mحمido Sorowat é uma agama de Mحمido. Ela é uma agama de Mحمido Mascido. E é uma agama de Mحمido Dib. Nós estamos todos nós, nós estamos agonando o amor muito, muito e muito e muito. E é muito bom. Mas agonando o meu pai não era nada. Não era possível. E até quando eu agonou ela, eu sou abençada. Eu sou abençada. Eu sou abençada. Eu sou abençada. É uma ideia de abençada. Nós temos um problema para agonar o abençada. porque o abo sempre fica eterno há abac raios muito então o abo sempre fica o abo é isso e o abo de adaptante para o amor e ter atuado a relação do abac do abac a maior parte tem coisa que não tinha passado não é o sol não é o sol a espécie a espécie o que acontece é o que acontece o que acontece طاق a طاق a acima alon a é 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 Mas existe uma aracção a mim. A gente que eu vejo ela. Eu vi uma amada de um afacção. Eu vi um afacão, e pelo que eu as falha quer. E a irmãs disse que ela se chama, quando ela se chama. Ela diz que ela se chama. Quando eu fiquei, quando eu fiz em música arabia, tem um afacão de uma fada. A marinha foi afacção. A fada foi nesse meio morto. E foi afacção. E aí O que é o que é o que é o que é? O que eu esqueci do tempo que era legal do tempo. Eu funcionava no curtir. Mas enquanto você funcionava no jejum, eu gostava de que eu gostava. É muito bom. Mas eu gostava de falar de que eu gostava de falar. Eu gostava de falar. Mas aqui você gostava de que eu gostava. Eu gostava que ele gostava. Mas enfim, você gostava de ficar um braço. Mas ela gostava de porque eu gostava de gostar. E assim, ele disse, ele tem uma olhada que ele disse, E depois de uma olhada que ele estava fazendo com a família, ele estava com um irmão. Não, ele disse, ele disse, ele estava bem. E tinha uma olhada que estava bem. E a mulher que estava fazendo com ela, com a mãe dela. Eu vejo que ele disse, não, não. Não, não. Não, não. Você viu que nós nos sentimos na frente. Isso significa muito, 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 muito. Eles estão com nós. Eu acho que eu estou fazendo isso muito bem. Mas eu não vou falar sobre eles não precisar de mim. Eu não vou falar sobre eles. Porque eles estão com a ideia. Mas, eu vou falar com a ideia de que... A ideia de que eu amei, a ideia de que eu amei. Eu sou a ideia de que eu amei. Eu sou a ideia de que eu amei. Eu criei que eu amei. Eu vou falar de que eu amei. O que é o que é o que é o que é? E aí A gente se tornou na descrição. Mas é uma coisa que está acontecendo para isso. Mas a ideia hoje eu tenho que se ficaria com a senhora a senhora de afroado e a senhora da Mayada Al-Hennaui e a senhora do senhor Mحمد Saruat na frente da uma espécie de masrafa. Apenas uma espécie de é uma espécie de mais. Isso é adiante. É uma espécie de adiante. Eu sou uma espécie de amor. E eles estão amados. E eles estão fortes e vocês estão amados. Não é não. Não é uma espécie de amor. Nós estamos com isso. E se tem que viram que você viu, então tem que viram que vocês fizeram um monte de né. Tem que viram que tá muito. Muito obrigado. E eu queria dizer que o senhor é o que for a馬 de se fazer um monte de imagem todos os seus filhos? E que o preço? Devemos ter feito o que esse é um monte de raiz. O que a gente não tem que lembrar os que você vai falar que um monte de língua 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 de língua. Olha o que se você escolheu. Eu tomei, eu vou falar. O que você escolheu, eu tomei. Isso é uma coisa que eu conheço. O que ele é uma coisa que você vai falar. E eu tomei. população, quando você mora aqui disso, as pessoas gostam de ver meses devem ter até a tecnologia porque essa nascnesday tech命 não queiravir0, a gente não conversou com isso pra gente. Ou as pessoas conseguem ver linhas que se esqueçam que tem que se achar coisas em dúvida nâo afirmos que nós. possível tanto post assim até para que nós não se sentir mais nessa questão das вопросы ou atrizement 혹á nos permite ou atrizar. Mas você não fazia o post, você não fazia o post. Mas você fazia o post. Você fazia o post. Não, não, não. Não, não. Isso é o que você fazia. Quem dizia? Nessa forma de fazeria. Eu vi uma coisa de fazeria. Eu vi uma coisa de gada, a gada, a gada, a gada, a gada, ela é uma coisa que eu fiz. Gada é uma coisa que eu fiz. É uma coisa que eu fiz. Eu acho que a gada é uma coisa que eu fiz. Eu não sei se que a gada é uma coisa que eu fiz. Eu vi uma coisa que eu fiz. E a gada? Que a gente a esposa, eu fiz uma esposa. E aí? É que ela me fez? Isso é que ela se tornou? Mas não, mas não, não. Mas todos nós, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz a gada que a gada, eu fiz, você fez isso. que ela era grande em termos de ameaça que ela me 놓ou. Então, ele está na cabeça. Mas isso, ela nunca era a cabeça. Não, eu não sei que é um caminho que o jogueteu. Você que quem você tem que ver se transforma por exemplo, eu sempre vou dar para que ela estrói. Mas a fidelidade de eu não sei se me reu, ou seja, ou sobre o que está funcionando. O que é o que é que o crime é que queremos, é que nós nos mandamos. Nós nos doigamos ou não nos não lidamos com muita coisa com o que nós fizemos. Olhezinho, mas só o que nós vamos? Vamos nos retirar. Vamos lá, vamos lá. Vejemos, vamos lá. A fЖ, a fja, ela foi, o que temos. A fja. Nos amigos, a fja, a fja, a fja. Vamos lá, a fja, a fja. E fja, a fja, a fja. Fja, a fja. Fja, a fja. A fja, a fja. E aí 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 E aí